O cara que diz ele vai te travar, não, ele vai te travar, ele vai te dar no segundo, no primeiro lugar do senhorzinho e ele vai trabalhar. O senhor não vai travar pra mim mais não. É isso. O senhor não vai travar pra mim mais não, rapaz. Graças a Deus, querido. Sim, então... Não, não diga amém. É mesmo.